Agora coloca pra mim a imagem de como ficou a garagem de uma casa lá no bairro Vigilato Pereira. Você que tá me assistindo, presta atenção nessa imagem aí, você tá vendo esse carro? Olha só a situação que ficou essa casa no Vigilato Pereira durante a madrugada. Gente, a família foi pega de surpresa com um incêndio já invadindo ali a garagem, um fumaceiro pra dentro da casa, pra dentro do imóvel, e foi aquela loucura, corpo de bombeiros acionado. E eu vou contar um detalhe pra você, um dos moradores dessa casa, cadeirante, ficou preso aí no imóvel. Se não é a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros e a rapidez deles, meu Deus do céu, poderíamos estar aqui falando de uma tragédia. Então essa imagem impressiona e nós pedimos a nossa querida repórter, a Carolina Barros, pra dar um pulo lá e conferir de perto essa história e trazer pra gente mais informações, porque o cenário de destruição, pelo que eu tô vendo na foto aqui, o Carol preocupa muito. E o que que você tá vendo aí? Como é que tá a situação da casa agora? Você tem informações aí desses moradores que parece que alguns deles foram levados pra unidade de saúde aqui de Uberlândia? Conta pra gente, bem-vinda. Boa tarde pra você. Boa tarde, Júnior. Pra você, pra quem nos assiste também no Balanço Geral, uma cena realmente que impressiona, e impressiona muito, porque o fogo destruiu toda essa parte aqui de fora que nós estamos. Aqui é a garagem onde fica o veículo, mas também é um estúdio, uma academia do morador, do Ludic Nishala, que trabalha aqui, atende aqui os clientes dele. Imagine só o que foi pra eles, pra essa família, composta por cinco pessoas que estavam aqui no momento em que tudo aconteceu, acordarem de madrugada com o veículo em chamas. Dá só uma olhada no veículo. O que virou, o Antônio Rodrigues está mostrando pra vocês o cenário, que realmente, como nós dissemos, impressiona muito, porque há uma destruição completa aqui. A academia dele também, onde funciona com aparelhos de musculação e de crossfit, tudo destruído pelas chamas, o forro que veio abaixo, olha só, quanta coisa derretida e perdida. A gente está falando agora de bens materiais, né? De tudo que o fogo consumiu e levou. Mas eu quero chamar a atenção de vocês agora pro Ludic Nishala, que é o morador, e ele que nos fala a respeito dessas perdas, mas também do sentimento que fica em você com todo esse cenário já tendo passado tudo, Lud. Porque a gente fala, quando a gente fala de prejuízo financeiro, dá um baque. Mas pra você, qual que é o sentimento agora? Ah, de vitória, né? Eu acho que eu e minha esposa e o enfermeiro, meu parceiro, meu atleta, a gente reviveu de novo. Nós vimos a morte e vimos a vida de novo, porque na situação que aconteceu tudo, a gente ficou preso na parte de dentro da casa e a única saída era a frente, onde o carro estava totalmente em chamas e não tinha como sair. A casa toda fechada, a gente faz fechada pra segurança, né? E na hora que precisou de sair, só tinha uma saída, veículos em chama, fumaça entrando, a gente passando mal, calor e graças ao Senhor Jesus a gente conseguiu sair com vida, né? Porque realmente a gente viu a morte. Mas até vocês conseguirem sair, foi uma cena terrível de se viver, né? Até porque você, sua esposa e o enfermeiro ficaram presos lá dentro por um tempo, ali inalando a fumaça, inclusive. Isso, a gente acordou de madrugada já com fogo, né? Como a gente, meu quarto fica lá no fundo, já não dava pra sair mais, porque o calor era grande aqui na frente e a gente procurou, né? Procurou um espaço onde tinha um pouco de vazão, onde eu tenho um espaço que tem vazão com ar e a gente ficou lá, né? Tentando respirar e ligamos pro bombeiro e cada vez mais fumaça, mais calor, mas graças a Deus chegou o momento que Deus deu uma direção e a gente conseguiu sair e conseguimos sair com vida, graças a Deus. Duas pessoas saíram antes disso tudo? Isso, dois, o irmão, o esposo, o meu cunhado e o menino que trabalha comigo também, meu cuidador, conseguiu sair rápido, porque é o quarto aqui na frente e nós lá no fundo não conseguimos sair, ficamos presos. O que despertou vocês pra saber que tava acontecendo um incêndio? Então, né, mais uma vez, Deus na minha vida, né, eu sempre falo de Deus desde quando eu nasci, eu sou um milagre, né, minha mãe era operada, não tinha como me ter e me teve, então a gente, eu acredito muito em Deus, né, sempre sofri um acidente, né, lutando a MMA, muita gente conhece minha história e superei, porque garrei com Deus, com a minha família e, mais uma vez, é Deus, né, porque o carro começou a pegar fogo e o alarme disparou, graças a Deus, do carro. Porque poderia ter queimado o fio da sirene do alarme e a gente não ouvir e morrer carbonizado por causa da fumaça, ninguém nem vê morrendo, morre dormindo. Então, a gente tem que agradecer, né, agradecer todos os dias de respirar, de ver, porque eu já agradeço, já tenho esse cotidiano de acordar e agradecer. Adeus por respirar, por abrir os olhos, por tomar um banho, porque muita gente não tem condição de tomar um banho, comer. Eu agradeço por tudo isso, porque eu sei o valor disso, eu já perdi e hoje eu tenho a oportunidade, tive a oportunidade de novo, de, por exemplo, não ver nada, não conseguir respirar e poder ver de novo. E isso aí é muito gratificante. Quando você saiu, quando vocês todos chegaram em segurança aqui do lado de fora, qual que foi a primeira coisa que veio à mente? Vida, né, sensação de viver de novo. Estamos vivos. Graças a Deus, mais uma vez. Mas agora, falando mais uma vez, então, dos bens materiais, afinal de contas, foi uma perda muito grande também. O incêndio chegou a invadir um pedaço da sua casa, algum cômodo? Isso, ele invadiu a sala e o primeiro cômodo ali. Mas aí, graças a Deus, graças ao trabalho, né, do corpo de bombeiro, nos acudiram aí na madrugada e vieram com aquelas mangueiras com muita água e conseguiram apagar o fogo. Quais foram as perdas? A gente vê aqui o carro, os equipamentos, mas quais foram as perdas? Bom, foi isso, foi o carro, os equipamentos de academia, né, muitas máquinas queimaram. Eu tinha um bagageiro no meu carro com várias mochilas, queimaram todas as mochilas, clima de serrador, televisão, som. Então, assim, foi muito grande, mas o mais importante é a vida, como nós viemos falando, né. Tem uma outra motocicleta também, né? Isso, a morte do meu enfermeiro, né, então assim, queimou bastante. É isso, é prejuízo, mas isso a gente corre atrás, estando com saúde e com Deus. O seu enfermeiro ainda continua hospitalizado? Sim, ele está hospitalizado, ele foi para o A, e agora acho que está indo com transferência para o hospital municipal. Vamos orar, mas eu acredito que ele vai ficar bem, porque é um propósito de Deus, né. A gente pode verificar nisso tudo, perceber quem chega aqui de fora, que a palavra de ordem na sua vida foi e continua sendo resiliência, né? É, é resiliência, é engraçado, né, eu acho que quanto mais bate, mais a gente fica duro. E a vida é assim, quanto mais bate, quanto mais você aguenta, igual o Dias Roque Balboa, né. Não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar e continuar prosseguindo. Hoje, você se considera ainda mais forte do que ontem? Claro, cada dia, cada batalha, isso aqui é só mais uma batalha das muitas que virão e nós estamos preparados. É recomeçar agora, né, Ludo? Sempre, é só ter fé e acreditar e dar o pontapé inicial, nós já vamos começar a limpar aqui, organizar, graças a Deus. Eu também tenho muitos amigos, muitos companheiros e já tenho um mutirão aí para nos ajudar. Aí, a fala muito impactante, inclusive do Ludo, que a gente já contou a história dele algumas vezes, ele que é o nosso eterno lutador de MMA, que infelizmente em uma luta acabou ficando cadeirante e sempre, sempre com essa luta, com esse sorriso no rosto, recomeçando, agora vai ter que recomeçar mais uma vez. Felizmente, com vida, que é o que ele disse, né, e a vida é assim mesmo, vence e prospera. Aquela pessoa que consegue fazer da dificuldade uma escada, né, um degrau a mais para subir. A gente consegue mostrar aqui, vamos só mostrar mais uma vez alguns dos prejuízos. Olha só, pessoal de casa que pode acompanhar, então, os equipamentos da academia que ele tem aqui na frente da casa, o cômodo da frente que, inclusive, foi o atingido, né, pelas chamas. A motivação do incêndio ainda não foi identificada, né? É possível que haja alguma falha elétrica no carro, enfim, porque não ficou constatada nenhuma situação de crime aqui. Mas, então, não é possível, por enquanto, detalhar e motivar o início desse incêndio, mas ele destruiu bastante aqui, tanto o veículo, né, já que começou pelo veículo, mas também todos os equipamentos da academia. Dá só uma olhadinha no teto, Antony, mostra para o pessoal de casa o forro que veio abaixo, tudo derretido, agora tem a estrutura aqui, ele vai ter que refazer, vai ter bastante trabalho para refazer tudo e a gente vai mostrar também a motocicleta, né, que está ali na parte de dentro da garagem, né, tem uma motocicleta também, então, dois veículos atingidos, um do LUDE, que é um veículo adaptado, e o outro é a motocicleta do enfermeiro dele, que fica aqui para dar toda a assistência para ele, e a sala atingida também, né, um outro cômodo atingido, então, muitas perdas para ele, muitas perdas materiais, e a gente fica até feliz, digamos assim, eu peço a licença para usar esse termo, de contar uma história de resiliência, uma história de força que consegue ver vitória no meio de uma situação dessas, que foi um incêndio que destruiu a parte material dessa família, mas que não destruiu a força interior, né, cinco pessoas que estavam aqui, inclusive animais de estimação, três cachorrinhos que conseguiram todos ser salvos, e estão aqui, né, essas pessoas estão aqui para contar essa história e para recomeçar com mais força ainda do que antes, Júnior. Ué, Carol, estou vendo você conversando com ele, é o lutador, rapaz, é o lutador, esse cara muito conhecido, infelizmente, a gente teve esse acidente no esporte e superou aquela fase que foi difícil e as pessoas estão assistindo aqui, comentando, a ele aí, nós conhecemos, poxa, olha o que aconteceu com ele de novo, né, que força é essa? Ué, boa sorte aí, viu, Carol, para ele, a gente está acompanhando você entrevistando, o entrevistando e mostrando aí esse cenário realmente de muita destruição e a gente fica entristecido porque é o sonho de alguém, né, que foi destruído. Mas ele mostrou para a gente ao vivo aqui que é possível sim, mesmo diante da tragédia, da situação difícil, a vida foi preservada e a gente vai, mais uma vez aqui, parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros, inclusive sugerindo aí a nossa reportagem, a nossa equipe de produção, vamos procurar quais foram os militares que participaram dessa ocorrência, vamos continuar contando essa história porque isso aí foi um milagre, foi uma, eles foram heróis, mais do que heróis nesse caso, né, salvaram aí um cadeirante, um cara conhecido, muito prestigiado no esporte aqui na nossa região e salvaram essas pessoas porque vocês estão vendo aí que a única saída é a garagem da casa e toda a frente da casa estava consumindo ali pelo fogo. Agora imagine você, o cara cadeirante dentro da casa, diante de um fogaréu desse, junto com a família, como é que foi o desespero para essas pessoas e para o outro rapaz também que continua internado e inalaram bastante fumaça, né, e há um risco muito grande, às vezes a gente pensa assim, não, é só o fogo que machuca, é só o fogo que mata, não, se você inalar a fumaça quente, ela queima por dentro, além da intoxicação e a gente está aqui desejando pleno restabelecimento aí a essas vítimas que foram internadas, ao lutador aí, esse guerreiro, mais uma vez o nosso abraço, transmita aí, Carol, essa mensagem para ele e nós vamos continuar contando essa história aí, vamos trazer os militares, vamos mostrar quem foram os militares que agiram nessa ocorrência e corajosamente conseguiram salvar essa família. Estamos diante de um milagre de Deus, é isso mesmo, ele falou lá com todas as letras e realmente é mais um momento de superação, muita sorte para ele, que destruição, hein? E os moradores contaram lá perto, olha, nós ouvimos essa movimentação, o fogo do nada, rapidamente consumiu tudo, um material bastante inflamável, uma academia lá de frente, o carro também, o veículo também, muitos pneus, né, vocês estão acompanhando aí nas imagens, realmente foi um susto muito grande, mas dos males o menor, né, dos estragos e principalmente, aliás, a vida principalmente que foi salva aí, que foi preservada nesse trabalho feito aí pelos militares. Um abraço aí para ele, viu, Carol? Obrigado, obrigado pelas informações.